E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, porque hoje nós vamos fazer uma parada aqui, lá no nosso canil E eu espero que vocês gostem, tá galera? Então brota o like aí, arrebenta aí no like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito e marca aquele sininho pra receber notificações, tá galera? E o grupo, nosso grupo aí do Facebook está aí embaixo aí, vai na descrição se você quiser fazer parte Claro né galera, opa, apertei aqui errado, aqui um botão aqui diferente né galera? Vamos ver aqui, vamos fechar aqui, show de bola, beleza, beleza, beleza Vamos lá galera, vamos lá no nosso canil lá sem enrolação, depois a gente vai buscar mais Quero mais cachorro né galera, pra gente poder ficar boladão né galera Eu postei um vídeo ontem galera, de truque, de como você conseguir pegar bastante Pegar vários cachorros tá galera, postei aí Aqui não vai dar pra fazer a cruza né galera, porque aqui os dois são machos tá galera Os dois são machos, deixa eu colocar uma paradinha aqui, beleza, show Não vai dar, aqui nessa conta aqui não dá, mas na outra conta dá galera Na outra conta vai dar pra gente poder fazer a... A parada boladona lá, eles estão comendo ali, show de bola né galera, show de bola Beleza, beleza, beleza O que que eu vou fazer aqui nessa conta aqui, já que não dá galera Eu vou seguir a orientação aí de um inscrito aí Uma inscrita também, falou que tem coordenada lá pra gente tá galera Então, eu vou fazer um corte no vídeo aqui rapidão aqui E vou partir com tudo lá pra coordenada lá pra gente ver se a gente consegue pegar alguma coisa tá galera Então galera, tô aqui de volta aqui, já tô no esqueminha aqui tá galera Vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos botar pra encher aqui Peguei meus cartões aí, vamos no vendedor Depois a gente vai pegar e vai lá no saguão E depois a gente vai lá na coordenada lá ver se a gente consegue achar o cachorro tá Falaram pro tubarão que tem certeza de ter cachorro lá tá Vamos ver, vamos ver, vamos ver se é verdade galera Se é mito ou verdade, vamos com tudo aqui E vamos lá, vamos lá, vamos lá Que eu quero pegar logo essa parada do vendedor aqui galera Beleza, show de bola Quero abrir logo o saguão lá né galera Que eles, pegar aqueles caixotes lá que Tem um tempinho já que eu não trago vídeo pra vocês Pegando as paradas no saguão e vamos com tudo né galera Vamos com tudo aqui Que aqui a gente é insanidade galera, a gente é insanidade Beleza aqui ó, show Ai só tá pedindo essa rebancada aqui hein galera Tá carne de pescoço mesmo hein galera Vamos guardar aqui nossa parada aqui ó Vamos guardar aqui, isso aí garoto E vamos lá, vamos botar um dirigir aqui Vamos com tudo tá galera, vamos com tudo aqui Será que a gente vai encontrar mais cachorro ali galera Se você não sabe o truque do cachorro pra multiplicar o cachorro Vai aí embaixo aí galera Vai aí embaixo que tem as dicas top 42 certinho de energia tá Uma dica top mesmo que você vai conseguir duplicar bonito tá galera Eu dupliquei, só que veio dois machos Deixa no comentário quem duplicou aí se já veio casal tá galera Ou de repente repete o sexo do cachorro né Pode ser isso também tá galera Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui Beleza, show de bola, botão entrar aqui E vamos ver que a gente consegue aí né galera Vamos ver aí se a gente tá com sorte Se não tá com sorte Belezinha né Chegamos aí, vamos com tudo Deixa eu botar setinha aqui pra baixo aqui Vamos lá, sem enrolação né galera Pro vídeo ficar maneiro aí Uma quantidade legal aí de De minutos aí Mas com a Com o vídeo maneiro tá galera Vocês estão assistindo pouco tempo né galera Dá a moral, assiste aí pelo menos em 5 minutos galera Pelo menos, vamos botar logo o disquete lá na coordenada galera Pra não atrapalhar a gente Beleza, show de bola Pá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Isso aí ó, garoto Completou aí Show, completou Agora o que a gente vai fazer aqui galera Vamos aqui no No saguão aqui né galera Vamos no saguão aqui Vamos matar esse zumbi aqui né Boladão né Estratégico aqui Pega ele por trás aí Rancou o curuco dele Bateu lá naquela porta Olha que eu tô boladão com aquela porta lá Tá galera Vocês estão ligados que eu tô boladão com aquela porta lá Vamos lá Vamos matar logo todos os zumbis que tem aqui galera Porque Vai ajudar demais a gente tá Vai ajudar demais a gente aí ó Beleza, Rancou o curuco aí Já tapeca o outro ali Show Já era Tem o cupom verde aqui pra gente Beleza Pega a tuba Beleza Baixa aí ó Já vamos arrancar o curuco desse otário aqui galera Vamos arrancar o curuco desse otário aqui Não arrancou não Cara aí O zumbi tá medonho né galera O zumbi tá medonho aqui Beleza Show Vamos botar o cartãozinho verde aqui né Sobrou um cartãozinho verde aqui pra gente aqui Vamos lá Cartãozinho amarelo A gente não pode perder tempo tá galera Não pode perder tempo Cartão verde tá Quartão verde aqui Vamos ver aqui ó Vamos abrir esse baú aqui galera A gente já leva pra lá Pra deixar tudo unificado ali tá Porque eu não vou levar nada agora não Primeiro eu vou invadir lá as paradas Depois eu pego o que tem que pegar aí Ó beleza Show de bola Vem uns itenzinhos Tem aqui a lixeira aqui também Geralmente a lixeira vem uns cartãozinho né Pode Vai que muda aí Vai que muda que vem um cachorro aí dentro da lixeira Sabe que cachorro não pode ver um lixo que fica doido né galera Reverando as latas né Vamos ver aqui o que vem pra gente aqui ó Vamos ver se vem a parada maneira aqui da hora aqui hein galera ó Vamos colocar aqui Vamos pegar esse combustível aqui Vamos jogar pra lá Jogar pra lá Jogar pra lá Jogar pra lá Essa parada aí Show de bola Não vou pegar nada aqui ó Tô que se Quer sair da arma toda aí Beleza Show Vira pra cá Pra sair na foto Ó Beleza Olha isso aí ó Topzera tá galera Topzera Pega aí o combustível aí Deixa eu ver qual veio a arma que veio aqui galera Que eu não me liguei qual foi a arma que veio aqui ó Vem uma Glock tá galera Vamos lá no último lá Vamos ver se vem peça de moto aqui Veio a roda tá galera Veio a roda Vamos ver aqui galera Vamos ver se vem coisa de interessante aqui pra gente aqui ó galera Ó rapaz tá maneiro É assim galera que eu consigo as armas tá galera Eu invado o bunker de boa Opa veio a C4 ali Veio outra roda Caraca mano Veio outra roda aqui E vamos lá Depois eu pego essas paradas Eu invado o bunker sempre com pouca arma tá galera Praticamente nem utilizo arma de fogo E eu utilizo lá na torreta E uma Glockzinha E olha a quantidade de arma que eu pego ali tá galera Porque eu vou pegando os cartões tá E vamos lá Vamos voadão lá né galera Vamos voadão lá Beleza Show de bola Vamos com tudo na coordenada galera Vamos com tudo na coordenada Que a gente precisa de alguma coisa ali tá galera A gente precisa conseguir alguma coisa ali Quem sabe dentro da caixa infectada Vem um cachorro né Quem sabe galera Quem sabe Coordenada aqui Vamos botar um dirigir aqui Pra ficar boladão né galera Pra ficar carne de pescoço Seu moleque Show de bola Vamos com tudo galera Vamos com tudo que Tubarão tem Ô rapaz Deu um pulozinho ali viu Beleza Beleza Vamos lá Tô barbudão Tô barbudão Amanhã eu faço a barba Valeu Amanhã eu faço a barba Porque o trabalho tá carne de pescoço mano E amanhã é o último dia de fechamento lá na empresa Tá galera Então a parada é Vai ficar mais de boa Beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos nossa pecar logo esse aqui por trás daqui Beleza Show O cara já viu a gente cara Quem é que veio aqui É o gordão galera O gordão Olha isso Vai acabar nossa arma aqui Nele aqui ó Beleza Vamos lá Vamos dar uma corridinha aqui ó Vamos dar uma corridinha aqui Beleza Show Ih bateu na gente Então toma Toma Parte no meio Vamos ver o que ele tem pra gente Tem corda galera Tem corda Vamos comer uma paradinha aqui ó Pra gente ficar Boladão Nervosão Tem que beber água tá galera Tem que beber água lá Vamos pegar esse zumbi por trás né E a paz zumbi Tão tudo ali agarradinho mano Tão tudo ali agarradinho Vamos pegar aquele solitário ali galera Vamos pegar aquele solitário ali ó Beleza Show Partimos no meio Porque aqui a gente é carne de pescoço A gente Cara Aí Cara Essas cenas aqui ó Galera É uma caixa infectada Malandro Ah Moleque É uma caixa infectada Moleque Show Outra arma que quebrou aí galera Outra arma que quebrou aí Beleza Vamos 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 correr aqui dele aqui galera Vamos correr dele aqui Show Na disciplina Ele vai dar uma porradinha na gente A gente sapeca aí ó Opa Não vai pular no tuba não Mais um Show O que que ele dropou aí Dropou um relogião aí Pra gente botar no pulso Beleza Galera E matamos aqui Outra caixa infectada galera Que lindo Só que agora galera Eu tenho que ver direitinho Por que Aquela caixa infectada ali Eu tenho que botar na minha moto Certo E aquela que tá lá Esse que é o detalhe Eu vou ter que tirar ela de lá hein galera Vou ter que tirar ela de lá Dei uma só Na carocha Vamos pegar logo esse outro aqui Tá galera Vamos pegar logo esse outro aqui Beleza É de 80 tá É zubi rápido Beleza Pega aí o paninho dele Paninho Aqui é paninho né galera Aqui é paninho Show Pega a porra Já matamos todo mundo aqui Já matamos todo mundo aqui Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Fui em busca do cachorro E consegui Uma caixa infectada Galera Isso é topzera demais né Isso é que é muita sorte né galera Cadê a nossa moto Ah Nossa moto tá ali Então a gente tem que ficar esperto Aqui na caixa infectada galera Porque a gente vai pegar ela tá Olha daí pô Toma Pega a carne dela Olha aí a caixa infectada Pegamos Vamos meter o pé pra lá galera Que a nossa vida vai embora hein Ó Três É de três em três galera Porra Tá pesado Tá pesado pra menina Alguém vai ajudar aí Alguém vai ajudar aí Que tá pesado pra Giovana aí Carregar essa parada aí Tá galera Vai ficar na nossa Ah Ah moleque Tubarão tá mitando Tá com muita sorte cara Muita sorte mesmo Beleza Show Colocamos ali Tá bonito Vamos comer aqui As frutinhas aqui Ó galera Beleza Não fiquei full Tá galera Não fiquei full Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que que a gente Vamos botar aqui pra encher Essa parada aqui Tá galera Infelizmente Infelizmente Não veio o cachorro aqui pra gente Mas nós conseguimos Uma caixa infectada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau